Olá pessoal, hoje eu vim passar uma dica para vocês de como limpar panos de prato mofados e encardidos. Gente, eu fui juntando esses panos de prato ali na área de serviço para poder passar uma dica para vocês de como vocês limpar panos manchados. Gente, com essa época de chuva, os panos mofaram, ficou pior ainda do que estava, gente. Então foi melhor, porque aí eu já vou passar uma dica para vocês tirarem o mofo e já deixarem eles super branquinhos. Aqui tem alguns paninhos também, gente. Olha, coloquei uns panos de prato bem velhos, rasgadinhos já. Porque teve um outro vídeo que eu fiz e as pessoas disseram que os panos de prato eram novos, gente. Pior que não eram. Coloquei até alguns rasgados aqui para vocês verem. Olha como que está. Aqui na panela eu tenho 4 litros de água e coloquei um copo de sabão em pó. Se você já começou gostando desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E coloquei também um copo de açúcar, gente. E agora vou colocar um copo de água sanitária. A água sanitária, quando coloca junto com o açúcar, o açúcar dá uma neutralizada, tá? Então ele não vai rasgar e deixar os panos de pratos amarelos, tá? Essa água agora, gente, eu levei ao fogo, tá? E estou adicionando os panos de prato. Aqui nós vamos ferver esses panos de prato, tá? Esse pano ali que está bem escuro foi café que derramou, gente. Olha, eles estão imundos mesmo, sabe? Eu fui para a casa da minha mãe, cheguei, estava tudo mofado. E aí também tem até um pedacinho de toalha, gente, que eu uso também para limpar algumas coisas. E eu adicionei mais água, gente, mais 2 litros de água aqui, porque era muito pano de prato, tá? E não estava cabendo. Vou deixar aqui na panela até a água levantar fervura, tá? Se você quiser, pode até deixar ferver um pouco, não tem problema. Gente, já está começando a soltar a sujeira, tá? A água já está aquecendo. E outra coisa que eu vou pedir para você também. Se você ainda não me segue, gente, você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações para você receber novos vídeos. Deixa aí nos comentários também o nome da cidade que você está falando para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Gente, essa dica aqui é incrível. A minha avó, quando eu era criança, ela fazia, ela limpava os panos de pratos assim também, gente. Com água fervente, fervia geralmente as roupas, tá? Brancas e sempre ficavam muito limpinhas. Então, você vai mexendo aí, né? Até a água levantar fervura para não acontecer nenhum probleminha aí com o seu tecido, tá bom? Olha, já está dando uma limpadinha, né? Olha, começou a ferver e olha a água, a cor que está, gente. Deixa eu ver se dá. Olha, a cor que a água ficou, ó. Então, eu vou retirar a panela do fogo, gente. Vou deixar aqui mais um pouquinho, né? E vou retirar do fogo e vou deixar ela esfriar naturalmente, tá? Só depois que eu vou retirar os panos de prato aqui da água. E não saia do vídeo para você ver como que limpou esses panos de prato, tá, gente? É incrível como que limpa. Olha, esse aqui que estava todo mofado, já saiu mofo. Então, essa dica aqui, gente, ela limpa realmente. Não precisa você jogar os seus panos de prato fora, tá? Gente, as coisas estão tão caras, então vale a pena você... Você pode achar que está gastando gás, que o gás está caro, mas vale a pena, porque o pano de prato, gente, não está muito barato. Aqui eu vou deixar a panela tampada e vou deixar esfriar naturalmente, tá? Olha, gente, a água já esfriou, olha. Eu deixei, acho que ficou umas oito horas para esfriar, tá? Que estava muito quente, então eu deixei para retirar no outro dia. E agora aqui eu vou enxaguar os panos de prato, tá? Para vocês verem como que eles ficaram. Já dá para ver, né, que está tudo limpinho. Gente, não ficaram com nenhuma mancha. E depois que você fizer isso, se você quiser que eles ficam mais branquinhos, você pode colocar aí em outra água e deixar de molho mais um pouco, tá? Ou você pode colocar na lavadora também, gente, para você lavar normalmente. Mas dessa forma aqui não precisa você nem esfregar, fazer nada, tá? Que eles já ficam super limpinhos. Esse aqui que eu estou na mão, ele é um pouco mais amarelo, tá? Desde quando eu comprei esse pano de prato já era uma cor diferente. Acho que tem uns dois assim, que é do mesmo hot que eu comprei, né? Que geralmente eu compro aqueles pacotes fechados, que já vem com 12, né? Então, eles são um pouco mais amarelos. Mas olha, limpa demais, tá? Não precisa nem esfregar os panos de prato. Se você quiser que eles fiquem ainda mais limpinhos, você pode colocar na sua lavadora, tá? Para lavar normalmente aí, como de costume. Mas aqui eu só vou enxaguar mesmo com vocês, para vocês verem como que realmente funciona. Gente, tem um outro vídeo aí, pessoal, que eu ensino também como você deixar os panos de prato super branquinhos também. Nem precisa esfregar também essa outra receita, tá? E ela não vai à água sanitária, caso você tenha alergia à água sanitária, tá? Então, temos outra dica aí de como você limpar mesmo os panos de prato. Deixar eles super branquinhos, sem você esfregar também. Olha, gente, realmente limpa muito. Eu coloquei alguns paninhos velhos aqui, pessoal, que eu limpo, né? As coisas, tem algumas toalhinhas e uns pedacinhos de toalha aí. Que eu faço a limpeza aqui em casa, né, gente? Olha como ficou. Eu não estendi lá fora, dava para ver melhor, né? Aqueles dois paninhos que eu falei que é mais amarelinhos, tá? Só que não tá, gente, essa cor, assim, amarela mesmo, tá? É porque eu tive que colocar na varanda. Lá fora tá, assim, um pouco de sol, mas tá chovendo um pouquinho. E aí eu coloquei aqui dentro, ó. Não dá para ver direito, mas aí eu vou virar o ângulo da câmera aqui. Para ver se fica melhor para vocês verem. Mas eles ficaram muito limpinhos, tá? Muito mesmo. Então, é só o ângulo mesmo da câmera, tá? Mas olha a quantidade de pano de prato, gente. Não ia jogar fora, né? Porque tava daquela cor. Tava aparecendo pano de chão, né? Eles não estavam tão sujos. Foi a questão do mofo, de eu deixar aqui na área de serviço. E aqui é muito úmido onde eu moro. Olha como ficaram, gente. Aqui eu tô mostrando de um por um, depois de seco, olha. Que incrível, né? Super limpinhos eles ficaram. Eu amei o resultado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta e compartilha com seus amigos. E não esqueça de deixar aquele comentário aí na descrição do vídeo. E aqui foi os paninhos que tinha. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.